aí diz aonde estamos em rancho queimado vamos fazer o que vamos dar uma pausa no construção do nosso motorhome e dá uma relaxada a gente alugou um sítio e vamos passar três dias nesse sítio e aí we don't have to start Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.